Quais são as dicas que você daria para os próximos que vão fazer a prova prática? O que você diria para essas pessoas que vão fazer a prova prática? É, como eu estava falando com relação à prova prática, essa questão cuida da sua saúde mental, tira um tempo para você também, não se cobre tanto, não ache que porque fulano está estudando assim, está estudando muito, ele vai dar certo quando você vai dar errado. Comigo foi diferente da maioria, porque todo mundo estava estudando em grupo, eu estudei sozinha e consegui. E se você também não está tendo como estudar com outras pessoas, mas é possível também você estudar sozinha e passar. Faça um bom curso presencial, se você pode fazer mais de um, faça mais de um. Aconselho a fazer o curso do Rafael, que é muito bom, porque são três dias intensos, são 90 estações, muito treinamento e vale muito a pena. Então, assim, e o resto é revisar e fazer o seu estudo que você sabe que é melhor para você. Mas eu acredito que um curso presencial para mim foi fundamental. Então, pode ser bom para você também.